O último ponto de concentração de caminhões nas estradas brasileiras foi desobstruído nesta quinta-feira. Nos 10 dias de paralisação, foram registradas mais de 1.450 interdições em todo o país. A PRF está de prontidão, com todo o seu efetivo mobilizado para esse rescaldo. Qualquer intercorrência, o caminhoneiro pode ligar 191 na central da PRF e registrar a sua ocorrência e terá o apoio imediato de todos os policiais rodoviários federais. O governo federal destacou que todos os compromissos feitos com os caminhoneiros foram cumpridos. No acordo, ficou acertado que os caminhoneiros autônomos ficam responsáveis por 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Também está no acordo a criação de uma tabela de preço mínimo do frete, a isenção do pagamento de pedágio dos eixos suspensos, além de um desconto de R$ 0,46 no preço do diesel. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça vai fechar um acordo de cooperação com a Federação Nacional do Comércio dos Combustíveis. O objetivo é garantir que os donos dos postos repassem para os consumidores o desconto de R$ 0,46 no preço do diesel. Quem descumprir esse acordo poderá ser denunciado nos procões de todo o país e também sofrer com multas e até uma interdição. Primeiro, multa de até R$ 9,4 milhões. Segundo, suspensão temporária da atividade. Terceiro, cassação da licença do estabelecimento. Quarto, interdição do estabelecimento comercial. Isso, dependendo da gravidade, vai se aplicando a multa conforme o Código de Defesa Consumidor e conforme as autoridades do setor, que é a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça.